Já é carnatal, vem amar, vem dizer Carnatal é amor e prazer Oh, sorria, a festa é sua meu irmão, sorria Oh, sorria, a festa é sua meu amor, sorria Viver é brincar, pular pra valer Nas urnas do mar, Natal quer te ver Sua na avenida, o destaque é você Já é carnatal, vem amar, vem dizer Carnatal é Natal, carnatal é viver Carnatal é amor e prazer Carnatal é Natal, carnatal é viver Carnatal é amor e prazer A festa é sua meu amor, sorria